Adeus 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 meu grande amor Adeus 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 meu grande amor Por ti querida eu só vivo embriagado Vivo sentado na mesa de qualquer bar Vivo bebendo e por você vivo sofrendo Só porque você não quer me amar Adeus 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 meu grande amor Adeus querida que agora eu vou embora Eu não posso te amar sem me querer Meu coração que por ti vive sofrendo Por ti querida vou beber até morrer Adeus 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 meu grande amor Adeus 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 meu grande amor Adeus, adeus, adeus meu grande amor